Olá cúmplices do nosso canal de ideia chama, tudo bem? Eu tô aqui para chamar atenção para um livro interessante que trata de assunto muito particular, muito sensível nesse momento, que é o livro do Michael Hudson, chamado The Destiny of Civilization, Finance Capitalism, Industrial Capitalism or Socialism. The Destiny of Civilization, Finance Capitalism, Industrial Capitalism or Socialism. Vale muito a pena a gente entender esse tema porque isso é um grande limitador para a própria ação democrática, porque nós podemos eleger um presidente, a gente pode esperar que mudem as políticas públicas, mas infelizmente enquanto prevalecer o poder do capitalismo financeiro desenfreado, é muito difícil a gente ter mudanças substanciais em tudo. É isso aí, leia lá o livro do Michael Hudson, o destino da nossa civilização. Um abraço grande e até a próxima.